Eu comecei a dar aula, assim, mais ou menos, foi na faixa marrom ali, mais ou menos uma hora atrás, né? E acho que isso me ajudou bastante, né? E por que que minha habilidade já ficou boa também? Essa história é uma maneira. Eu sou um cara que, assim, eu sempre tive muito talento com o Jiu-Jitsu, tipo, com as movimentações e tudo mais. Então, se você chega e me mostra o movimento, eu não preciso nem perguntar nada, não precisa falar nada. Só você faz e eu já consigo copiar e fazer igual. E aí, quando eu fui começar a ensinar, por exemplo, pra dar um rolamento, aí como é que eu ensinar o rolamento? Eu falei, ó, o rolamento é assim, eu fazia. Aí, quando eu olhar a galera fazendo, eu ficava, nossa! Aí eu falei, cara, pra mim era só repetir, era só olhar e fazer igual. Tão fácil. É, aí depois eu fui, tipo, eu vi, não, cara, peraí, pra botar o rolamento tem que botar a mão paralela aqui ao pé, o braço tá vazio, tem que entrar aqui no meio. Aí, então, tipo, aí eu fui começando a destrinchar as coisas passo a passo e eu vi que, tipo, nem todo mundo é igual a mim que vai olhar e vai aprender, se tiver alguém assim, ótimo, perfeito, não pergunte o tempo. Mas a maioria da galera, tipo, o cara precisa saber exatamente pra onde o teu joelho tá apontando o mínimo detalhe e eu acho que isso fez muita diferença. E começou a ficar bom pra mim, né, também. Porque aí começou a frisar algumas coisas, deixou coisas que eu já fazia mais óbvias. E quando ficar óbvio na sua cabeça, assim, eu acho que você faz muito melhor, né? Você sabe exatamente o que tem que fazer. Mesmo que você já faça, quando ficar óbvio, fica muito melhor. Aí eu acho que, tipo, isso melhorou muito minha didática, né, pra ensinar. Consequentemente, pra mim também é o aprendizado. Essa questão de tá ensinando, tá sendo professor também das aulas, isso ajuda muito o atleta, né? Pô, cara, surreal. Eu acho que, assim, a maior parte do dinheiro que eu ganho com o jiu-jitsu, né, pra poder me manter competindo e tudo mais, é dando aula. Agora eu vou começar com os institucionais, com outros negócios e tal. Mas, assim, ainda que eu tivesse ganhando dinheiro com outras coisas, tirando dando aula, eu ia continuar fazendo, né? Eu não vou abrir mão de fazer... A gente tava conversando isso, né? Eu não vou abrir mão de fazer... De abrir mão do que tava dando certo. Do que deu certo até agora, né? E, assim, eu acho que eu aprendo muito mais quando eu tô ensinando do que quando eu tô tentando aprender mesmo numa aula. Entendeu? Tem uma frase que eu gosto muito que fala, assim, o que você aprende, você esquece. Mas o que você ensina, você não esquece mais. Não, é um estudo isso, na verdade. É a melhor forma de você aprender ensinando. É um estudo isso. Tipo, é... Cara, eu já vi isso, eu acho que num livro, é tipo a pirâmide do ensino. É tipo quando você lê, quando você ouve, quando você vê. Enfim, aí quando você ensina, tá lá em cima. Tipo, é a principal. É quando você mais aprende, né? E, cara, pra mim é total. Porque na maioria das vezes, eu, por exemplo, quando eu tô ensinando pra... Eu evito ensinar coisas que eu já sei muito bem. Óbvio que às vezes chega, por exemplo, quando a gente quer uma aula particular de leg lock e tal, é bom, eu friso muito bem. É por isso que meu curso também ficou muito bom. Tipo, já dei, cara, infinitas aulas sobre os seminários também. E agora tu não ensina mais. Agora tu manda comprar o curso. Ah, agora manda comprar o curso. Exatamente, agora manda comprar o curso. Ó, meus alunos aí já avisando, vocês vão ter que comprar. Não vai mais ter aula de... É. Mas assim, então eu tava sempre passando de novo. Por isso que, tipo, a riqueza de detalhes ficou muito boa. Porque eu tava sempre passando. Daqui a pouco eu fazia uma coisa nova no treino. Eu, opa, vou adicionar aqui. Mas enfim, eu evito passar coisas que eu já sei muito bem. Eu tô sempre tentando passar alguma coisa que eu tô estudando, porque aí, tipo, por mais que eu não faça no treino, pelo menos eu tô mostrando ali, já tá fedendo na minha cabeça. Mais uma. Mais uma. E se eu mostro, eu vejo que eu não tô mostrando muito bem, eu falo, calma. Na próxima aula eu te mostro isso aqui exatamente como é que é de novo. Eu vou estudando. Vai aprimorando. Dormiro a parada, aí eu mostro. Entendeu? Eu não preciso mostrar aquilo que eu sou melhor. Porque se for assim, a gente vai mostrar poucas coisas, vai dar aula de pouca coisa. A gente não é bom em tudo. Por exemplo, chega um aluno querendo aula de... Por exemplo, querendo perguntar sobre alguma coisa de wrestling. Eu não sou o especialista, mas eu falo, tá bom, vou estudar, vou chegar com uma resposta. Quem acha que tá aprendendo mais? Sou eu, não ele. Óbvio, ele tá aprendendo bastante também, mas assim, eu tô aprendendo muito mais. Então, eu acredito que ensinar pra mim foi a melhor coisa. Eu acho que eu não vou abrir mão nunca disso. Nunca, 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 nunca. Posso estar ganhando dinheiro por pouco de jiu-jitsu, se eu ainda quiser continuar evoluindo. E me aprimorando, eu vou continuar dando aula, principalmente os particulares. Por isso que tu falou, eu sempre digo que é a principal característica de um bom professor. Todo mundo fala assim, pô, o aluno ali, ele gosta de ensinar, ele vai ser um bom professor. Eu digo, pô, bom professor é o que gosta de aprender, de estudar. É. Porque ele tem que inspirar o teu aluno a fazer a mesma coisa. A fazer a mesma coisa. Exatamente. A buscar. E tem gente que só gosta de ensinar. Quando na hora de absorver um conhecimento, ele se aprofundar, aquilo que ele não domina, não presta. Então, pô, isso aqui eu sei, isso aqui é bom. É. E ter essa mente aberta de estar sempre estudando. Pô, o que eu estou estudando. Eu também estou sempre tentando estudar alguma coisa nova. Nova. E eu admiro bastante isso no professor. Ele está sempre querendo estudar e aprender. E, pô, ficou visível no teu curso a sistemática que tu usa, que é de quem estuda, né? É de quem estuda. É, quem está na parada metódica ali, tudo certinho, né, cara? Então... Tchau.